Para disputar mais uma medalha, ele que disputou cinco aparelhos, cinco eventos e conseguiu se classificar para todas as finais. É um feito histórico também para o Brasil, está ali ó, sorridente, o Caio Souza já levou a medalha de bronze mais cedo, no cavalo com alça e agora vem firme para as barras paralelas também. Ele e mais outros grandes nomes aí da atualidade. Vamos lá, vamos fechar ali a imagem no Caio Souza, que vai ter aí agora o atleta da Turquia, o Ferat Arikan, voltando aqui para brigar também por uma performance melhor, ele que errou mais cedo. E aí a locutora autorizando, né, o aquecimento dos atletas. Também, ou eu ouvi errado ou eu ouvi certo. Cinquenta segundos? Cinquenta segundos. Então o meu ouvido tá bom, viu, Jair? Barra paralela também, cinquenta segundos, mesmo tempo das barras assimétricas para as mulheres, né? E eu sei que a gente sempre fala da importância desse pozinho aí ó, esse pozinho que vocês usam ali para dar mais aderência, para ficar firme a pegada, para evitar qualquer tipo de umidade, né, no momento que vocês estão fazendo as manobras, os movimentos. Cada um leva o seu, Jair? Ou fica ali um saquinho da competição ali que todo mundo pode usar? É, sempre tem um da competição, mas a gente leva o nosso para garantir. Caso a competição não esteja de acordo, a gente usa o nosso. Ah, tá aí ó, pra chegar ali também e não tem nenhum tipo de imprevisto, né? Esse pó de magnésio. E aí, aplausos. Passou super bem, né, o primeiro ginasta, a gente sabe que não é fácil abrir uma competição. Fez ali a saída cravada no final, sem grandes problemas durante a série. A gente vê ali um momento, né, que ele passava magnésio antes da série, elemento de apoio brachial. A gente vê mais um elemento que finaliza no brachial. Elementos bem feitos, sem problemas técnicos, execução muito bem feita também, sem ajustes das mãos entre os elementos, que também é algo que o código vem visando muito atualmente. E ali a saída, de duplo grupado pra frente, muito bem feita, cravada no final. Sai muito contente o ginasta. Tá aí saindo a pontuação do Ivan Tikonov, do Azerbaijão. O Ivan Tikonov, portanto, concluindo aí a sua apresentação. A gente tá vendo aí o Noé Seifert. Noé Seifert. Chegou pra essa final aí com a terceira melhor pontuação. O atleta da Suíça. E vai preparando também ali as suas barras pra passar. Logo mais, teremos o Caio Souza. Daqui a pouquinho, o Caio Souza. E aí, diferentemente, né, da prova anterior, que a gente viu o Caio levar a medalha de bronze, o cavalo com alças, nesta prova aqui, ele chegou com a segunda melhor pontuação. Chegou com chance aí de brigar por uma medalha de ouro mesmo. O Caio Souza. Daqui a pouquinho. Vamos lá com o atleta suíço, hein, Jade? Tá na hora da Suíça. Aí, o suíço se apresentando. Noé Seifert. E aí, o suíço se apresentando. Noé Seifert, da Suíça. É legal a gente ver, né, os momentos em que os atletas fazem as paradas, né, Jade? Os momentos em que eles precisam mostrar, realmente, controle total do corpo. Tem que manter o corpo na posição mais estática possível. É, a gente conseguiu ver, né, que quando o nastro está na posição da parada de mãos, né, ele tem que estar completamente aliado, como nesse momento aí. E também, como eu tinha dito na série anterior, é importante fazer um elemento e onde a sua mão parar esse elemento permanecer. Não ter ajustes. Né, algo que eles estão pedindo, que é uma evolução do aparelho. Né, então, a gente vê ali que em alguns momentos ele teve que fazer um ajuste, porque o elemento, ele não foi dinâmico, né? Acabou tendo um probleminha, mas, assim, execução muito boa da série. Uma série super bem feita, né, com todas as exigências. Fez uma saída ali de duplo carpado pra trás, né, que tem valor T no código. Uma série muito bem feita. Segundo atleta aqui a se apresentar, portanto, o Neu Saifert da Suíça. E aí a finalização, ó. Muita satisfação do Neu Saifert. Vamos ver a pontuação dele, ó. Ele vai brigar. Quatorze ponto quatrocentos. É o primeiro colocado aqui. Vai destronar já ali o atleta do Azerbaijão, que já tinha essa expectativa. de não durar muito tempo. E agora é hora do Caio. Chega com a segunda melhor nota. Quatorze ponto novecentos e cinquenta. Já com a medalha de bronze conquistada no cavalo com alças. Vamos nessa com o Caio. Mais uma final pra ele. A segunda dá cinco. Que disputou nessa etapa da Copa do Mundo. 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 Ele, infelizmente, vai ter esse desconto de bater nos barrotes, né? É algo que é descontado no código. E aí acaba já penalizando um pouco a execução do Caio. Saída de duplo grupado para frente com meia volta, né? Uma saída também bem difícil. Uma pena ali o problema, né? Acho que vai ser ali uma pedrinha no sapato dele, né? Ali da execução. Mas fora isso, a série é super bem executada. A gente vê ali que o Caio usa um protetor, né? Justamente pelos apoios traqueais, né? Eles realmente machucam esses apoios, né? Os nastras ficam até bem roxos, assim. Tem bastante machucado. Por isso que ele usa esse protetor. A gente vê ali o apoio, né? É um pacto também, né? Bem a hora ali que ele fez a pirueta, né? E acabou não completando no ângulo que deveria. E acabou batendo no barrote ali. Mais uma vez o apoio ali que a gente vê. Braquial. E ali, a saída... Ai, eu achei que era a saída aqui, pelo ângulo. Parecia que ele ia sair mesmo, né? Ele confundi. Tive todos os elementos bem altos, né? Com uma boa execução. Um aparelho que o Caio tem facilidade. Agora sim, a saída. Duplo grupado com meia pra frente. Tive ali que ele lutou pra cravar, né? Até o final, lutou até o último elemento pela execução da série pra melhorar. Porque a gente não sabe como vem os outros ginásticos e se vão ter quedas ou não. Então é importante que ele lute até o último momento da série. Já voltando com uma medalhinha de bronze. E o Caio chegando com a segunda melhor pontuação aqui pra decisão. Aplaudindo ali a sua nota. Por enquanto vai levando o bronze aqui também. 14.233 pra ele. Tá na pontuação e na casa dos 14. Pode se o Tyson Bull da Austrália é o próximo, é o quarto atleta a se apresentar aqui. Então, vamos ver se ele vai ameaçar, então, o Caio, né? Porque o Tyson Bull chegou com a oitava pontuação aqui pra final, pra disputa. O Tyson Bull da Austrália. E a gente vai chegando já na metade da programação dessa última final de hoje. E essa feira tem mais a partir de seis horas da noite. Você confere as últimas provas com o Caio disputando outras três finalíssimas. Disputando medalhas. Disputando medalhas. Disputando medalhas. O que ele quebrou ali no momento da tensagem? A saída faltou um pouquinho ali, por isso que ele teve esse passo grande para frente. Uma série com mais ajustes nas mãos, entre um elemento e outro. O ginasta já entende ali que já sai sabendo que não fez como imaginava, como poderia. E ele está dando uma entrevista ali, né? O cidadão está perguntando para ele se ele está satisfeito. É uma pergunta padrão do entrevistador ali. Ele está dizendo que tem algumas coisas que ele precisa melhorar também para a próxima, para a sequência. Eu não estou com as pessoas que vão se preparando para essa caminhada de 2022 para o Mundial do final do ano. De 29 de outubro a 6 de novembro, o Mundial em Liverpool. Mas antes tem o europeu, né? Em agosto, no caso, o australiano não vai participar por razões óbvias. Tem o pan-americano também aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, no próximo mês, mês de julho. E aí é o pan-americano que traz aí não só a ginástica artística, mas traz também a ginástica rítmica e a ginástica de trampolim. Ou seja, os três pilares da ginástica estarão reunidos no Rio de Janeiro. E nesta semana, o Sport TV vai começar a mostrar também o Mundial de Ginástica Aeróbica. A partir de sexta-feira, a gente vai curtir as finais. Sexta, sábado e domingo. Ao vivo aqui na tela do Canal Campeão. E aí lá, olha o Caio, ó. Por enquanto, com a terceira melhor pontuação, 14.233 para ele, hein, Jade? Vai se segurando ali para levar mais uma medalha de bronze. E a galera que pega desprevenida ali, ó. Fica até sem graça porque está olhando no celular, ó. Dá um tchauzinho, aproveita o momento. E vamos agora com o Petro Pachnyuk. O atleta ucraniano. Os atletas ucranianos que vivem esse momento delicadíssimo, né? De não ter um lar, de não ter uma casa para voltar. E são ajudados por muitas nações aí. Não só para sobreviverem, né? Mas no caso dos atletas, para manterem também suas rotinas de treinamentos. Vamos lá com o Petro Pachnyuk. O Petro Pachnyuk. Puxa, realmente ali no final, na saída, né? Já faltou bastante, não alcançou a altura que precisava para completar o elemento. Ele ia fazer uma saída de duplo mortal grupado com meia, que são dois mortais para frente, uma meia volta. E ele não conseguiu nem completar a meia volta direito, que já acabou chegando no chão. Mas uma série extremamente limpa. A gente vê que é um atleta muito técnico, né? Passa por todas as posições com a linha correta, com a posição correta. A gente vê ali que um pouco antes da saída, ele teve um pouquinho de dificuldade no elemento ali. E acabou indo mais rápido para a saída, talvez não conseguiu se preparar da forma adequada. E aí acabou sofrendo a queda ali no final da série. A gente vê correr ali, ali também já deu uma escapada do braço direito. Aqueles detalhes que a Jade trouxe para a gente. O momento da saída estava baixo demais. Ele, infelizmente, quando fez o balanço para fazer a saída, não estava com os braços esticados. O braço ali já afrouxou um pouco. Então, ele não conseguiu realmente adquirir a altura que precisava. E é legal, todos os atletas vêm aqui para dar um apoio para ele, né? Todo mundo também unido ali, em prol da causa. Bacana esse momento ali. Significativo simbólico, né? Eu estou vindo aqui para abraçar o atleta da Ucrânia. E aqui o Christopher Messaros. Atleta da Hungria. Sexto atleta dos oito aqui que vem para a disputa pelas medalhas nessa final. O brasileiro Caio Souza está levando a medalha de bronze por enquanto. Por enquanto, a medalha é do Brasil. Aplausos a Olha aí, Christopher Messaros. Arranca aplausos do público em Oziek. Olha lá, tá com o saquinho dele ele também, com o saquinho dele com pó de magnésio lá. Como a Jardim falou, cada um leva o seu. Ele realmente sai muito feliz, né? Fez uma série muito boa, com uma ótima execução. A gente vê ali no final que ele cravou a saída de duplo mortal grupada pra frente. A gente vê ali as posições corretas nas piruetas. Série sem ajustes, né? Os elementos têm problemas técnicos. A gente vê ali que durante a parada de mãos o atleta tá na posição correta, alinhado, sem ângulos. Durante as piruetas também. A gente vê ali como ele passa pela parada de mãos corretamente. Continua. A pirueta ali. Muito limpa. Muito. Muito. Uma apresentação limpa, né? Acho que é essa palavra que você usou aí, que define bastante o que fez aqui o húngaro, o Christopher Messaros. Agora vamos ver se vai ser o suficiente, né? Pra colocá-lo também no pódio. Olha como ele fecha. Capando, ó. E aí todo mundo que crava no finalzinho ganha aplauso. Não tem jeito. Cravou, vai ter aplauso, ó. É o quarto colocado. Fica atrás do Caio Souza. 14.033. Fica 200 milésimos atrás do brasileiro que tá ali. Tá vivendo esse momento especial na carreira. Ele levou a medalha de bronze. No cavalo com alça. Temos agora o Jordan Alexandrov. É o atleta da Bulgária. E o Alexandrov. Ele chegou aqui com a quarta melhor pontuação. 14.500. É o penúltimo, hein? É o penúltimo atleta. E daqui a pouco a gente vai ter ninguém mais, ninguém menos do que o medalhista de bronze dessa prova aí na Olimpíada do ano passado. O Ferrat Arikan da Turquia. E que chega com a melhor pontuação. É daqui a pouquinho. E é quem pode tirar o Caio Souza do pódio da medalha de bronze. Aí o búlgaro. Mais um atleta que não consegue fazer a pensagem. O búlgaro fecha a sua apresentação. E dá a quarta melhor pontuação, Jair. Isso daí, olha, vai custar pra ele também. É pra gente ver como que as finais são, né? A gente acha que já tá tudo muito desenhado nas pacificatórias e muito pelo contrário. A gente vê o ginasta finalizando ali a série, passando na saída, né? Não conseguiu fazer a chegada do tubo grupado pra frente, acabou sofrendo uma queda ali. Durante a série não teve grandes problemas, teve ali um problema de execução durante justamente esse elemento, que ele teve que puxar um pouquinho, que ele ia cair, mas ele conseguiu recuperar o eixo, né? Entre as paralelas, entre os barrotes. A gente vê ali que foi uma série com uma dinâmica um pouco mais lenta do que o ginasta anterior, né? A gente vê que não foi uma série tão leve, mas uma série sem grandes problemas, né? Acaba que a saída ali vai custar um valor alto pra ele. Porque só a queda, né, já vai um ponto embora ali na execução. Exatamente ali, naquele momento, ele acabou chegando, passando um pouco e não tinha o que fazer. Passou da linha do giro pra fazer a aterrissagem e a pontuação dele. Isso vai custar bastante aí pro búlgaro. Jordan Alexandrov. No classificatório, ele tinha mandado muito bem, né? 14.500. Uma pontuação que iria colocá-lo aqui numa disputa por medalha, sem dúvida. E olha como é que tá o pódio ali por enquanto. Com o bronze e o Caio Souza. Esperando o Ivan Tichonov com a medalha de prata e o Nois Seifert da Suíça, por enquanto com a medalha de ouro. Saiu a pontuação dele, 12.300. Bem abaixo do que ele esperava. E agora o medalhista olímpico. Ferhat Arikhan. Ferhat Arikhan. Chegando com força. Com a melhor pontuação, com 15.400. Essa é... Este é o aparelho dele. E aí é difícil. Vamos lá com o Turco. Primeiro Turco a ganhar uma medalha olímpica na ginástica artística, na história. Primeiro Turco pra lá. coach por留 passei. Play agora. Obrigada. 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 E aí veio Pra cravar também O Aritian Muito, muito bem executada a série A gente vê como é leve, como é limpo Passou super bem por todos os elementos A gente vê que os elementos estão todos dentro da técnica Não tem como, né? Realmente é uma referência no aparelho E nesse momento, né, Jade? Ele é o segundo colocado, né? Na Copa do Mundo No ranking É o segundo colocado aí nesse aparelho também Tem 50 pontos Tá atrás apenas do ucraniano O Ilya Kovtun Tem 40 pontos a mais E aqui nessa etapa challenge Veio pra fechar Praticamente aqui Esse primeiro dia de competições Pra tentar desbancar aqui O brasileiro Caio Souza O Ivan Tchikonov E o Neu Seifer Da Suíça Que estão nesse momento no pódio Medalhista de bronze Na Olimpíada de Tóquio Se apresentando E é muito legal A gente vê Quando o cara corresponde, né? A toda a expectativa que é criada em cima dele Olha lá como chega tranquilo com confiança E agradece também o apoio do público E a pontuação dele Pra medalha de ouro E pra tirar o Caio Souza Também do pódio É isso que significa Medalha de ouro Para o Ferat Aritian Da Turquia Com 14.800 O Neu Seifer Com a medalha de prata Com 14.400 E o Ivan Tchikonov Do Azeibajão Com a medalha de bronze Com 14.333 Tá aí, ó Pode fechar Infelizmente Ele deu pro Caio Por 100 milímetros Mas olha só, Jard É aquilo que a gente tá falando É o detalhe do detalhe Se ele não tivesse, né? Cometido É o famoso se Se ele não tivesse esbarrado ali na barra Se tivesse cometido aquele pequeno erro Provavelmente Estaria no pódio É, a gente vê que o Turco Ele também teve uma nota mais abaixo Do que o primeiro dia Sério, não deve ter sido tão boa, né? Quanto da classificatória Mas é aquela questão, né? Cada detalhezinho da cena importa Por isso que foi tão importante O Caio buscar até Cravar a saída no final Porque ali poderia fazer realmente a diferença Né? A gente A gente não sabe Né? Mas tá ali o resultado Um desce Tudo, tudo faz diferença Por isso que Ir pra uma Copa do Mundo Lutar por cada elemento seu Por cada execução De elemento é muito importante E aí o pódio Mas de qualquer maneira, né? Uma quarta posição também Pro Caio Mostra que ele tá ali Ele tá ali Ele tá ali Próximo de alguns detalhes Que precisam ser ajustados A hora pra se errar É agora A hora é essa, né Jade? É, essas competições Elas são estrategicamente colocadas Justamente pra você testar As suas séries Ver o que está funcionando O que não está funcionando O Caio hoje já realmente Levou uma medalha inédita Né? Pro nosso país Então Resultado de um trabalho Muito bem feito Paralela é um aparelho Muito concorrido também Então ele já estar ali Muito próximo Né? Do pódio É super importante A gente viu que realmente Foi um problema ali De execução de um elemento Não é um problema De montagem de série Ou de alguma coisa Que tá faltando Então realmente Acredito que tá no caminho certo Amanhã tem mais finais, né? Pros nossos brasileiros Então Tô muito ansiosa E aí a medalha de ouro, né? Pro Ferhat Arecan Da Turquia Tá acostumado Tá acostumado Ele foi o primeiro Atleta da Turquia A disputar uma olimpíada Na modalidade E o primeiro medalhista Da Turquia também Na ginástica artística Imagina só o tamanho desse cara Quantos novos atletas E novas atletas Ele não inspira Vamos ao hino turco O national anthem O national anthem Of Turkey O national anthem Amém. E aí a execução do hino. E olha, o Aritian cantou, hein, Jade? Cantou o hino a plenos pulmões para a gente encerrar aqui a nossa transmissão, encerrar esse primeiro dia de competições, porque nessa terça-feira a Jade volta aqui para as outras finais do Caio Souza, para as disputas de medalha. Valeu, Jade. Obrigado, viu? Muito obrigada. Amanhã a gente está aqui de novo. Mais finais, mais finais para o Caio, para o Lucas. Espero que eles consigam fazer o melhor. Legal, legal. Seis horas, então, nessa terça-feira. Você estará junto com a Jade aqui para acompanhar mais um dia de finais para as mulheres e para os homens. Eu fico por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Está no coração, está no EsporteV. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí